Oferendas de manjares Este capítulo fala das ofertas de manjares, mais precisamente, ofertas de cereais ou farinha. Essas oferendas representavam submissão e dependência. No tempo em que Israel estava no Sinai, a oferenda de cereal se tornou uma designação oficial para um presente a Deus, uma oferenda de homenagem, um reconhecimento da superioridade daquele a quem o presente era oferecido. Significava a dependência de Deus por todas as boas coisas da vida, em reconhecimento a Ele como proprietário e provedor. Ao apresentar a oferta, a pessoa a reconhecia a si mesma como mordomo das coisas a ela confiadas. Esta oferenda indica uma oferta de cereais, consistindo de flor de farinha ou grão preparado de várias formas, mas nunca envolvendo carne. Neste caso, o dever do ofertante era preparar a oferta e trazê-la aos sacerdotes. O dever dos sacerdotes era apresentar a oferta no altar. A seguir, tomava um punhado da oferta e queimava sobre o altar para memorial. Este tipo de oferta foi estabelecido com os seguintes objetivos. 1. Em condescendência com os pobres, com sua possibilidade para que aqueles que viviam apenas de pão e bolos pudessem oferecer a Deus uma oferta aceitável do alimento comum e caseiro. 2. Como um reconhecimento adequado da misericórdia de Deus para com as pessoas em sua comida. E desta forma, eles testificaram da sua dependência de Deus, da sua gratidão para com Ele e da esperança que depositaram nele. 3. Aqueles que agora, com corações gratos e generosos, compartilham seu pão com os pobres, oferecem uma oblação, um sacrifício aceitável a Deus, porque esta oferta atual simboliza todo o ato em que, negando a nós mesmos, oferecemos um serviço útil a Deus e aos nossos irmãos. 4. A pessoa que trouxesse a oferta de farinha reconhecia a bondade de Deus, fornecendo as coisas boas da vida, representadas pela farinha, incenso, óleo e vinho, no caso de uma libação, que é uma oferta de bebida derramada. 5. Simbolicamente, esta oferenda fala da perfeição moral da vida do Senhor, a farinha, não contaminada pelo mal, sem fermento, do cheiro agradável a Deus, o incenso e cheio do Espírito Santo, o óleo. Todas as pessoas são convidadas a adorar a Deus, o pobre, o rico, o que tem recursos, o que não tem. Afinal, diante de Deus, todos somos iguais, filhos e filhas do Senhor, que precisamos render graças e louvores a Ele. Bençãos do Pai para você!